Eu não posso te prender Se acaso sente falta do meu beijo Se não der pra segurar tanto desejo Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Se a distância te pegar pensando em mim Por favor não tenha medo Ela é dona da saudade que te envolve E conhece os meus segredos Se acaso sente falta do meu beijo Se não der pra segurar tanto desejo Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar O amor conhece o caminho Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar